A pastor diz que igrejas devem confrontar o pecado. Muitos púlpitos estão ficando tímidos. Pastor Anderson, quanto tempo o senhor tem de ministério? Eu estou com 43 anos. Já nasceu no ministério? Já nasceu no evangelho, graças a Deus. Glória a Deus. Então eu imagino que o senhor tenha acompanhado muitas transformações. Bastante. Até o comentário de uma das participantes aí, uma igreja séria, é o que hoje está ficando meio difícil. Então nós temos que observar aí, porque tem muita igreja aí para tentar trazer, falo que números, nem membros, estão aceitando qualquer coisa. Nem membros e muito menos discípulos, né? De forma alguma. É membros. Membros estão passando longe. Então é só números. Estão aceitando qualquer coisa, estão se pregando qualquer coisa, justamente para quê? Só para ter números e virou algo bem distante daquilo que Jesus realmente entendia como o evangelho, o evangelho verdadeiro. Então isso aí realmente tem assustado muito, né? O que tem se visto aí sendo pregado nos púlpitos, nos altares, né? A forma de trazer pessoas para dentro da igreja está se aceitando, liberando qualquer coisa. Eu vi vídeos lá de que, danças assim, você fala, gente, isso não é possível caber dentro de uma igreja, né? Pregações, você fala, peraí, isso aí é só fins lucrativos. Muitos coaches, né? Exatamente. As próprias pregações. Então é realmente assustador. Então é Jesus voltar rápido que o negócio está ficando complicado. E muitas vezes o medo de confrontar o pecado, é isso que o senhor falou, é o medo de perder os membros, é o medo de deixar as pessoas tristes, né? Tristes. Pregam o que alegra, né? Prega aquilo que traz retorno, mas a verdade ela está se perdendo. E a gente não tem que ter esse medo, né, pastor? Como pastor. De forma alguma. É claro, a gente tem que estar ali com as pessoas, a gente tem que ser como Jesus. Mas a mensagem de Jesus não era branda, né, pastor? Não era, né? E tem como você pregar de forma, sem agredir as pessoas, sem machucar, mas falando a verdade. Jesus, em um dos seus sermões, foi duro, né? Falou, se vocês quiserem ir embora, vamos embora. Mas como é que nós vamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Você percebeu que as multidões foram embora, não foi? Nesse contexto? Exatamente. As multidões foram embora e ficaram ali poucos discípulos. Poucos, mas eles queriam, realmente queriam ouvir a verdade. Como é que nós vamos embora se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, ou seja, o que a palavra traz é vida, né? E hoje a vida está ficando meio de lado, né? Então, a pregação de salvação, arrependimento, mudança de vida, mudança de caráter, isso aí está se perdendo nos altares. Faltam nos dias de hoje verdadeiros João Batista, né? Exatamente. Raças de víboras. Já pensou uma pregação como essa? Imagina, você subir no altar e falar um negócio desse? Então... E a situação muitas vezes de muitos passos é muito delicada, né, pastor? Porque é claro que a gente não deve atentar a isso, porque a gente está aqui para agradar o Espírito Santo, para agradar a Deus. E não nesse sentido, agradar o ego das pessoas, porque quando a gente é duro com uma pessoa, quando a gente aponta, quando a gente confronta o pecado, a gente está agradando essa pessoa, né? Porque a gente está mostrando o que é melhor para ela. Aí é que está, muitas vezes as pessoas não estão nem preparadas mais para receber isso, né? Aí você vai com a verdade e a pessoa, opa, sai da igreja. E hoje as pessoas, isso, as pessoas trocam de igreja. Trocam uma facilidade. E vão trocando de igreja. E sempre encontram uma igreja que aceita aquilo e quando encontra, vai para o YouTube. Aí é que está, né? Eu vou passar a assistir os cultos de casa, porque aí eu assisto o que eu quero, escuto o que eu quero, vejo o que eu quero, né? Então, a verdade, a salvação, o arrependimento, eu acho que essa é a pregação. Esse é o evangelho de Cristo. Hoje, eu não sei se a maioria das igrejas tem ainda a prática da disciplina, né? Aconteceu ali e disciplina a pessoa. A palavra fala da disciplina. E hoje você tem medo de falar de disciplina para um irmãozinho, porque ele vai sair da igreja, né? Muitas pessoas tem. Colocar fora de comunhão, então? Justamente. Então, fica o recado para os pastores que nos acompanham, para não deixar de lado essas disciplinas que foram fundamentais para o crescimento da igreja, para que o evangelho chegasse até a nós. E fica o recado para você, que é a igreja. Se o seu pastor, ele te exortou, se o seu pastor te falou algo que não te agradou, se o seu pastor apontou o seu pecado, ah, mas ninguém pode me julgar. Pode sim. Esse contexto é um outro contexto. E é tão melhor um pastor, uma liderança que nos julgue com amor, com a motivação correta, que a motivação é salvar a nossa alma, do que no final a gente ser julgado pelo próprio Deus, onde não tem mais chance, né, pastor? E ser condenado. E ser condenado. E ser condenado. Rede Super, inspirando você.